Quem tem um cavalo boeiro, de confiança como eu tenho Entonado, fachudaço, com ele nunca me empenho Isto é uma obra de arte, que parece até um desenho É um orgulho pra um gaúcho, lá do rincão, onde eu venho Três cartas que me garantem, meu coração se emociona Cavalo, busco e cordiona, cavalo, busco e cordiona Três cartas que me garantem, meu coração se emociona Cavalo, busco e cordiona, cavalo, busco e cordiona O Cusco é meu companheiro, mistura desse marrão E vaca que mete a guampa, ele gruda no garrão É meu parceiro de lida, pras horas de precisão Quando eu me vou pros pelego, ele fica em prontidão Três cartas que me garantem, meu coração se emociona Cavalo, busco e cordiona, cavalo, busco e cordiona Três cartas que me garantem, meu coração se emociona Cavalo, busco e cordiona, cavalo, busco e cordiona E quando tomo uma pura, que a tal da saudade aflora Eu lembro a China morena, que sem adeus foi embora Eu dou de mão na cordiona, na solidão dessa hora Porque apesar de bagual, o gaúcho também chora Três cartas que me garantem, meu coração se emociona Cavalo, busco e cordiona Cavalo, busco e cordiona Cavalo, busco e cordiona Três cartas que me garantem, meu coração se emociona Cavalo, busco e cordiona Cavalo, busco e cordiona